A CIDADE NO BRASIL O meu nome é Madison Page. Sou jornalista. Eu acho que gosto de fazer de Anjo da Guarda. Exemplo de Norman Jaden, FBI, põe-me aquilo que sabe. O Ethan Mars tem tido problemas psicológicos desde que o filho morreu. Sente-se responsável pelo morte dele. Depois de uma das nossas sessões, encontrar isto no chão, deve ter caído o bolso dele. Desta vez parece que apanhámos o nosso assassino do origão. Quero corres todas as unidades disponíveis atrás do Ethan Mars. Se ele der um passo, temos de saber. É verdade? És o assassino, Ethan? O assassino anda por aí à solta neste preciso momento. Desta vez, está imocente. Eu posso prová-lo. Sean! 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 Legenda por Sônia Ruberti